Sexta-feira, final de semana, muitas atrações para a família, para aquelas pessoas que querem também ir ao Parque Fernando Costa e acompanhar a exposição. Tem vários eventos voltados durante esse período também do agronegócio, além de ser um ambiente agradável para que as pessoas possam visitar. Durante o dia não há cobrança de ingressos. Mas vamos falar sobre o setor do agronegócio, os eventos programados e que já começaram ontem, né, Saúl Sulguiner? Sim, Samuel, começaram. O Parque de Exposições Fernando Costa recebeu na terça-feira os primeiros animais que fazem parte da programação da 52ª Expo Agro, Exposição Agropecuária de Franca, iniciada nesta quinta-feira e que vai até o dia 28. A parte técnica será das 8 da manhã às 5 horas da tarde. No dia 19, portanto, hoje, aconteceu a primeira atração, a fiscalização da exposição Girleiteiro. Esses animais farão parte do torneio de 21 a 24 de maio e, entre os dias 25 e 27, será o julgamento da pista. As provas equestres acontecerão em três datas. No dia 20, será o timpini. No dia seguinte, será a vez do ranch shorting. E no dia 27, três tambores. A programação prevê que a exposição da raça Nelore terá início no dia 24, com a pesagem dos animais. De 25 a 27 deste mês, será feito o julgamento de pista. Será a mesma data do julgamento do núcleo marchador da Alta Mogiana. Haverá ainda no domingo, dia 28, para encerrar, a tradicional Expo Cães, que contará com aulão de adestramento e dicas, além de doação de ração para grupo de proteção animal. Também exposição de animais, desfiles e outras atrações. A novidade da parte técnica da Expo Agro 2023, será a exposição de abelhas, que acontecerá entre os dias 20 e 28 de maio, das 8 da manhã às 5 da tarde. A Defesa Agropecuária e a Associação de Criadores de Abelhas Nativas do Nordeste Paulista, são as responsáveis pelas seis colônias de abelhas, que estarão expostas para que a população conheça e saiba a importância desses animais para o nosso ecossistema. A entrada é gratuita durante o período de exposição, Samuel. Daqui a pouquinho começam os shows também, a parte artística. Aliás, já tivemos algumas apresentações ontem, mas os grandes shows começam a partir de hoje, já. Lembrando que a Expo Agro tem aí a característica dos amantes da música sertaneja. Joga na tela, vamos lá, o Celso Quinder também nos ajuda, começando então nesta sexta-feira com o Zé Neto e Cristiano. 19 de maio, portanto, hoje já o show de Zé Neto e Cristiano. E aí, Quinder, amanhã? Bruno e Marrone são a bola da vez. Também, amanhã nós teremos Jorge Henrique e Rodrigo e o DJ Loucos. Correto. Depois, no dia 22, tem show da Mari Borges com o show gospel. Em seguida, no segundo final de semana, Cleiton e Romário, Bruno Nunes e Eduarda. Também teremos o show delas aí, Maiara e Maraísa, no dia 26. E no segundo final de semana, também no dia 26, depois da Maiara e Maraísa, Pedro Sampaio. Olha só que bacana. Depois, a agenda pula para o dia 27 com Jorge Matheus e Pedro Lib. E finalizando a Expo Agro 2023, Fátima Leão, Hugo e Tiago, Luiz Cláudio, Natan e Eduardo. Esses são os shows da Expo Agro 2023. Pois é, boa diversão para você, aliás. Tem uma informação importante também, né? Para quem vai frequentar ali aquela região, tem algumas mudanças no trânsito. Em especial, na Avenida Flávio Rocha, que fica interditada durante todo esse período.